A barragem do França, que atende mais de 100 mil pessoas da nossa região, ganhou uma tecnologia francesa inédita no Brasil. Botaram equipamento novo, né? E aí agora, pronto, aí nós temos água pra tudo. Tem água à vontade. Graças aos Fusegates, a barragem do França aumentou em 30% sua capacidade de armazenamento de água. Hoje tem água suficiente pra gente trabalhar e pra tudo. Com mais água, tem mais trabalho. Porque nós estávamos precisando de uma riqueza dessa e a riqueza que eu falo é a água. Tendo água, tem tudo. Isso significa mais produção, mais água nas torneiras e uma vida melhor para os baianos de Miguel Calmon, Piritiba e Mundo Novo. Meu filho, a água é vida. É o sangue da terra, né? Eu estou feliz aqui, eu e a região. E chegou muita água pra nossa população. Barragem do França, água que veio pra ficar. Em base em governo do estado. Bahia, terra mãe do Brasil.